Olá pessoal, tudo bom? Aqui Thiago Machado, engenheiro de segurança do trabalho. Hoje nós vamos falar quem pode ser o secretário da CIPA e da CIPA-TR. Então uma grande confusão que o pessoal faz é que o secretário da CIPA-TR não necessariamente precisa ser um cipeiro. Não precisa, Thiago? Não precisa. E nós vamos ver o que a NR fala sobre isso. Então aqui, NR 5.3, ela fala o seguinte, será indicado em comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto entre os componentes da CIPA ou não da comissão, sendo neste caso necessário a concordância do empregador. Então para a CIPA da NR 5, o secretário da CIPA não precisa ser membro da CIPA. Por quê? Porque a NR 5 fala entre os componentes ou não da comissão. Por quê? Pensa comigo, se eu estou em uma empresa onde a maioria dos funcionários o grau de estudo é muito baixo. Imagina que todos os meus cipeiros sejam indicados pela empresa, seja eleito, todos eles são analfabetos ou semi-analfabetos. Como é que esse cara vai ser o secretário da CIPA? Por quê? Porque uma das principais atribuições do secretário da CIPA é redigir a ata da reunião da CIPA. Então pensando nisso, em cima desse raciocínio, o secretário da CIPA não precisa ser necessariamente um membro da CIPA. Ele pode ser uma pessoa. O que é comum acontecer é colocar a secretária da empresa como membro da CIPA. Aquela menina da recepção, aquela que faz atendimentos telefônicos, normalmente essa pessoa acaba sendo o secretário da CIPA. Na maioria das empresas, mas não necessariamente. Já vi pessoas de RH ou de outros setores fazer parte também. Por quê? Também cai numa outra situação. E se os meus membros da CIPA têm estudos, os caras são alfabetizados, né? Só que qual que é o problema? Eles são de produção. Eles não têm computador. Eles não têm atividades administrativas. Eles são de chão de fábrica, que nós falamos. É o cara do campo mesmo. E aí? Como é que esse cara vai redigir uma ata? Como que ele vai escrever uma ata? Então, também, às vezes, nessas condições, é indicado o secretário entre uma das pessoas do administrativo da empresa, que tem, às vezes, condições e tempo para poder fazer esse tipo de atividade. Então, por isso, que o secretário da CIPA não necessariamente precisa ser um membro da CIPA. Ele pode ser uma pessoa de fora. Secretário da CIPA, ele não precisa ter o curso da CIPA, tá? A não ser que ele seja um dos membros da CIPA. Por quê? Porque qual que é a função do secretário? Somente digitar, redigir a ata da CIPA. Essa é a função do secretário da CIPA. Ok? Tiago, e a CIPA-TR? Ela exige secretário? Não! CIPA-TR em nenhum momento, em R31, em nenhum momento, faz menção de secretário. Então, CIPA-TR não precisa ter secretário. Lógico que é recomendado que se tenha um secretário, porque se você vai precisar fazer uma ata da CIPA, da reunião da CIPA-TR, então é interessante que se tenha um secretário. Mas é obrigatório ter? Não! Não é obrigatório, porque não está escrito lá na NR31. Beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Curte, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, tá? Para quê? Porque para você receber todas as notificações dos nossos vídeos, a gente está preparando muito material legal relacionado à segurança do trabalho também. E para quem gosta de higiene ocupacional, a gente já está preparando os materiais relacionados à higiene ocupacional também. É um material básico de higiene, para quem está iniciando, para quem quer ter uma noção básica de higiene ocupacional, a gente está preparando os materiais bem bacanas para vocês, ok? Um forte abraço e bons estudos, galera! Valeu! Tchau! Tchau!